Deixa eu comentar, como a gente tinha falado no último vídeo que foi o do Oruan Se eu colocar em sequência vai sair assim, se eu não colocar em sequência vai vir depois Então eu vou tentar colocar ele antes da Evo Os caras fazem publi um pro outro, né? Os caras ajudam o outro, colocam lá a foto dele pra praia A música do outro cara, aí ele se ajuda Nesse barulho aqui, tá subindo muito Tá aparecendo muito nas páginas de sessão de rap É... porque a Ebony postulou que ela não compete com mulheres Ela compete com homens e ela quis dar a cara tapa pra mostrar que chegou chegando, certo? A Ebony tá aí nos corres já faz um tempo Todos os caras conhecem a era do corre mal atrás Só que é o seguinte, os caras não ajudam as minas, né? Entendeu? Um não ajuda, tá ligado? Ajuda quem quer, a mídia sobe quem quer Aí ela resolveu que tava revoltada Não é nem da resposta, ela começou a discussão É, é, essa é a minha contribuição, né? Essa é a minha... ela até colocou aqui Ah, pros 50 anos de hip hop Então o hip hop sempre foi um ritmo que, querendo ou não Os homens domina No Estados Unidos também, se vocês fizerem Tem uma recomendação aqui de um documentário Que é Mulheres no Hip Hop Eu vou pôr aqui, tá? Da Netflix, se vocês quiserem assistir, vão lá assistir Porque já foi difícil pras minas dos Estados Unidos Então imagina aqui pro Brasil O hip hop, ele... é hip hop, né? Aquela louca, é isso mesmo É o ritmo preto Então as minas negras no hip hop Principalmente as negras Mulher não tem espaço aqui no Brasil Simplesmente no trap, no hip hop É, no rap, você entendeu? Então ela fez essa música como Expressão dela mesma Tanto que ela não esperou resposta e os caras não respondeu Eles não responder foi a resposta deles É, tanto que ela voltou ainda no final Tipo, perder público Que público? E os caras nem escutam a gente Tipo assim Ela mesma já sabia que O jeito pros caras ofender ela Dar resposta pra ela Não dar resposta nenhuma Era ignorar como se ela fosse nada Porque senão ia subir a música Eu vi muitos comentários em outros canais, tá? Os caras, em vez de dar aquele apoio Tipo, ela, pô, a mina chegou, chegamos Tanto que vários MCs já subiram de carreira assim O Baco foi, tipo, um dos que mais chamou a atenção Ou dar resposta pro Felipe Não, ele não deu resposta Ele atacou o Felipe Ele fez uma música aleatória Xingando o Felipe Retti O Felipe Retti pegou No Poesia 9, se não me engano E respondeu pra ele Então um monte de cara subiu assim Sobe assim e funciona até hoje Mas as mina não Então eu vi um monte de comentário dos fãs, né? Falando mal dela Só que, gente Um monte de gente faz isso E outra coisa também, gente Eu sei que a maioria do público aqui é masculina Então não é pra ninguém aqui, tipo, da rede pra Ébony Ao contrário, tipo, coloque sua opinião sobre o assunto É claro que Ah, é... Nós somos mulheres E a gente já falou isso em vários outros vídeos Que sim, as pessoas sobem Os caras, principalmente, falando de preta na música Falando de não sei das quantas E sim, por que que ela sentiu também? E vocês não sentem, a pessoa não sente Porque vocês não são as pessoas Então ela é uma mulher preta também E a gente também Tentando a carreira no hip hop também Que ela já tem a carreira E a gente tentando também aqui fazer Faz o seguinte Nos comentários Tentem entender como uma artista É Não como... Não essa rivalidade entre mulher e homem Mas é muito isso também O que eu quero trazer também É que, tipo assim A gente sente E ela sente também Então, tipo, a gente vai se identificar com ela Porque eu não discordei com o que ela falou também Aliás, eu sou a Rai Seja muito bem-vindo no canal, tá bom? Bora pro react Que a gente já tá falando aqui 3... Essa semana eu li que o cérebro do... Do... Do homem É só a madureza que tem 5 anos É, caralho, hoje é burro Juro, juro que eu li Se não tá gostando Já que é verdade É bonito Vida, como eu tô errada Se eu citei o cadote Pra ser vista anjo Eu me coloquei no spot Manda avisar Tô viral 11 no spot E fã de rapper masculino É igual de diva pop Amo o PK Porque ele é como o pai pra mim Eu tô com vida E troca a fralda Ele já tá velhinho Foi meu mentor O meu padrinho E investiu em mim Foi pro estúdio de andador Pra gravar camarim Red, como tu escreveu Vivaz e Santo Amaro Rimas crise da meia-idade Aos 40 anos Honestamente eu nem me importo Porque entendo a arte Mas se eles vão encher meu sal Eu vou tá pontuando Eu também fumo um E quero falar merda, pô Avisa que isso são só devaneios É de anos E o L7 que me espere Porque porra, mano Ainda nem me decidi Se tu é preto ou branco Espero que vocês entendam, vida Adoro as músicas Mas preciso provar meu ponto Eu tenho rosto Eu tenho corpo E eu tenho a rima Se eu tivesse um pau Os bofes Se eu não tá mamando O Terry é falando pra caralho Que tem um fetiche O meu bof igual a ele Com cara de kit Mando beijo pro BG Porque se eu já matei E se não quer morrer de novo Indico que evite Eu disse que tinha linhas Eu disse que tinha barras Se eu começar a cuspir Eles tudo ficam de cara Eu apoio a Palestina Eu adoro comer uma cafeta O Orochi me responde Se só tem preta na África Falei de carioca Estou jogando em casa Pra ter mais chance De trombar com eles Cara a cara Até me pediram Pra eu falar Sobre o que amo Mas tudo que eu sei É que ele é o bof da taxa Soube que o Baco Disse que eu sou superestimada Por ser sudestina Mas me botou nos melhores Pra eu ver a rotina No início Achei que era onda Aí ele foi E fez um feed Com a Luisa Sonza Porra vida Por favor se manca Sustenta tua banca Eu nem sou tua namorada Quem me trocou por branca Eu espero que vocês entendam vida Adoro as músicas Mas preciso provar meu ponto Eu tenho rosto Tenho corpo E eu tenho a rima Se eu tivesse um pau Os bovis iam tá mamando Eu até gosto do major Mas só faz feat Com quem ele come Me chamo quatro vezes Depois ele some Acredito que seja amido Deus ser muito boa Por isso Jonga Eu não vou pedir desculpa Pode vir lamber meu saco É O Travis Scott Mas rima mal pra caralho Isso não é ódio Vida Busca abraçar meu papo Você é o aviãozinho A bad é o El Chapo Indigo sair da frente Ou você vai ser amassado Eu acabei de fazer 20 O meu show já tá lotado A sua irmã me ama A sua mina me escuta Não indigo butucar A onça com essa vara curta Eles tem bronca de mim Eu sei Eu já vi print Todos pagam pau pra mim Mas não me chamam pro feed Eles querem fazer outra de mim Uma sem minha autoestima Eles vão ter que engolir A vitória até bonim Tô fadada ao sucesso Fui revelação da dina Os pretão bravão entende Não enzo de condomínio Eu puxo o fundamento E falo da bucetinha Desculpa Tô megalomaníaco Cara, mas papo reto Porque tipo assim A galera leva pro pessoal E acha que eu tô falando das pessoas Mas não é, tá ligado? Eles não ouvem E tipo assim Ai, vai perder público Que público? Os mof não escutam a gente, mano Tá ligado? E foda-se também Quem tiver que entender Vai entender Porque se tu Quando tu vira lá pra queimar Subindo a sua mão Você vê Como é que é a realidade Entendeu? Esses moleques ficam falando Jota a casa deles no Leblon Como se soubesse de alguma coisa Não sabe de porra nenhuma Aí fica pirando na minha cara Aí fala Ah não, por que que não sei quem Tá chegando agora Meu irmão, posso ter começado a rimar Há pouco tempo Mas eu vivo no rap Eu estudo o rap, tá ligado? Não sabe, não sabe de porra nenhuma Não sabe quem foi Não sabe o que que foi no vasilhinho Não sabe o que significa diz Não sabe o que significa porra nenhuma Não sabe de métrica Não sabe de nada Porque é tudo Ah, vou botar muito autotune Calma aí, cara Fai porra, mano A gente tem um vacúnio Tipo assim Pouquíssimas pessoas têm, tá ligado? Que é de ganhar dinheiro Fazendo nossa arte Fazendo algo que a gente gosta de fazer Então porra Se esforçar pra ser o melhor, tá ligado? E é isso, mano Todo mundo que eu citei Eu gosto, tá ligado? E gosto das músicas também Só que é isso Isso aqui que eu tô fazendo É necessário Entendeu? Não vou deixar com que homens limitem Qual tamanho Mulheres podem chegar E o que que elas podem ou não fazer Entendeu? E a todos E daqui E daqui a três anos Vão entender, mano É isso que é foda Ah, vai Ah, porque não sei o que Entendeu? Pô, quero dar uma casa com a minha mãe já Nem Foda É que o Brasil, ele tá há mais ou menos 10 anos Diferente dos Estados Unidos Tudo que você pegar os Estados Unidos há 10 anos atrás Tá subindo Que as Airpress ganhando espaço Pouco espaço Tem uma tendo que pôr a cara tapa Pra poder falar o que ela tá sentindo Pra poder As do futuro Poder ter um espaço E não ter um espaço E não tá falando nem sobre disputa Ah, não sei o que lá Os cara é ruim Não, os cara também é bom A questão é que as minas não têm espaço ainda E que realmente Pra tomar espaço tem que sair pulando Só daqui a 10 anos Que essa música vai ser entendida Então só daqui a 10 anos Que a gente vai ver essa mudança De que nem nos Estados Unidos Que hoje em dia tem Cardi B Hoje em dia tem as rappers também Mas na época dela elas tomaram, né? Então na época delas Tinha uma antes delas Pra poder elas ter, entendeu? Então nessa música é basicamente sobre isso É sobre Ela tá provando o ponto dela E não que os caras sejam ruins E não que ela seja melhor que os caras Mas ela tá falando a verdade O mundo tem que entender que é o seguinte Eu vou dar um exemplo bem besta Eu treino E eu tô lá na academia Por exemplo Preciso às vezes revezar uma máquina com cara E aí ele tá pegando lá 25 quilos E aí eu pego Não mudo o peso Continuo fazendo o mesmo exercício Que ele tá fazendo com 25 quilos Aí ele vai lá e aumenta Aí eu vou lá e pego o peso que ele tá pegando Que eu também aguento Aí ele vai lá e aumenta Cara A gente é igual Entendeu? Preto, branco, homem, mulher A gente é igual Então por que Que é tão difícil Você tá na academia E o cara aceitar Que porra Aquela mina é forte pra caramba Ela pega o mesmo peso que eu Não Eles tem que chegar pra ser Essa vadia não vai pegar o mesmo peso que eu Eu vou aumentar pra passar na cara dela Que eu pego mais Já pensou se os caras passam aqui E ver essa mina pegando o mesmo peso que eu Aí às vezes o cara é iniciante na academia Você tá 10 anos treinando Fudida E o cara quer pegar mais peso que você Pra provar que ele é mais homem que você Tá ligado? Tipo assim Que nem as rappers Porra A letra da época é tão foda Quanto qualquer um desses cara Tá ligado? E tipo assim Mano Vocês nasceram de mulher Todo mundo nasceu de uma mulher Entendeu? A maioria casa com esposas Você entendeu? Então tipo assim Você precisa de uma mulher Pra fazer tudo na sua vida Pra nascer Pra crescer Pra reproduzir Você precisa da mulher E qual é a brisa do mundo entender E o Brasil entender Que porra Por que que eu não posso tratar como igual? Por que que elas não podem ser tão foda Tanto treinando Quanto fazendo letra Quanto construindo um prédio Quanto sendo pedreira Porra Pode? Não que Você entendeu? É exatamente isso Não que Ah vai ser melhor que eu Não Mas por que que não pode ser igual? Por que que não pode ser igual? Não é Por que que não pode ser igual? Tá ligado? Que nem Espero que entenda Provar meu ponto Ela não tá dizendo Tipo assim Ai esses caras são um monte de merda Eu sou melhor que eles Não Tipo assim Eu sou tão foda quanto Você entendeu? Eu mereço estar no mesmo night Ah mas ela fala É que nem É o estilo do rap dela É que nem se você pegar O estilo do rap da Nicki É igual o dela Da Nicki Minaj É igual Não tem É que nem o estilo de música Do Melo Todd Com o do Mary Você entendeu? Então tem estilos de rap Ah mas esse cara não fala palavrão Ela não fala Porque é o estilo do rap dela Bate com a Nicki Minaj Bate com essa Zepri Entendeu? Então Ela vai trazer na música dela O que ela quer falar Ela não vai chegar e vai falar Ah vou fazer um consciente Vou fazer tal coisa Não Ela vai falar de uma maneira Que o público dela Entenda Porque querendo ou não Ela já fez essa música Sabendo que Não vai subir tanto Porque os caras não vão divulgar No máximo eles vão dar uma Resposta fingindo que não liga Você entendeu? Então essa é a questão De um problema Que a gente tem que parar Pra pensar um pouco E se ela estivesse tão errada A música primeiro nem subiria Porque quem tá vendo Essa música e tá replicando É quem se identifica com Você entendeu? Porque tem muito comentário ruim também Muito hate Então tem muito isso Gente que nunca vai entender E gente que se identifica Então tem muito isso Ela fez pro público dela Pras pessoas que sentem O que elas sentem Então Primeiro lugar Respeito Ah eu não curto sertanejo Eu não vou lá No Gustavo Lima Pra ficar falando bosta No vídeo dele Ele fala o que ele quer Se ele bebe pra caralho Se ele dá PT E liga pra ex O problema é dele Eu não vou lá Ficar falando isso pra ele Tá ligado? Ah eu não gosto de gospel Eu não vou ficar lá Falando sobre satanás Coisa no vídeo Da Aline Barros Entendeu? Não é o meu 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 nincho É público Meu nincho O público dela é outro Não sou eu Entendeu? Então desnecessária Desnecessária Ah mas a questão Mas por que que Se o público dela é pequeno O problema é dela A questão também não é essa A questão é que Ninguém vai fazer fit Ninguém ajuda Ninguém dá espaço Então você mesmo tem que alívio Esse ponto que ela citou aqui Foi bem o que iria acontecer Os caras nem vão escutar E é realmente o que fizeram Nem a música dela por detrás Colocaram só o de onga E foi porque eu acredito Que ele tenha se ofendido Mais do que os outros caras Mas É isso Já ficando por aqui gente Mas é isso Coloca nos comentários O que vocês acharam Sobre isso Sobre toda essa repercussão Que tá tomando Vocês já tinham escutado Se vocês conheciam Se vocês conheceram Eu vou ver aqui Se eu baixo O vídeo dessa outra mina Que aí Essa mina Achei meio assim Eu achei que essa mina Ela Não conheço Tá Eu vi o insta dela Eu vi que ela é modelo Na verdade E ela mandou umas letras E pelo que Me deu a sensação Foi que Eu vou pegar carona Na mesa da Ebony Ela falou mal da Ebony Porque ela falou mal da Ebony Na verdade Ela falou mal da Ebony Mas é tipo Ela saiu metendo Tipo O mesmo naipe Usando o nome da Ebony Tanto que ela marcou a Ebony Aquela mina Falou mal Aquela mina falou mal dos caras Meteu gente Até que não tem dúvida disso aí Falou besteira Sei lá É legal A letra dela é legal também Ela manda um rap da hora Tá ligado Eu acho que A colocação de letra dela É muito boa Só que Desnecessário Tá ligado Tipo Não quer dizer que ficou bom Ah da outra mina do Instagram Tá bom gente Não da Ebony Vamos terminar por aqui Porque o vídeo tá ficando muito longo Beijo pra vocês E depois a gente traz esse aí Pra vocês dar uma olhada